Olá, eu sou Isabel Queiroz e neste vídeo eu vou trazer para você quatro palavras novas para aumentar o seu, o meu, o nosso vocabulário. Vamos lá? A primeira palavra deste vídeo é pratejar, que é um verbo intransitivo, que significa, de acordo com o site disse.com.br, brilhar como uma prata. E a frase, para exemplificar, que eu anotei aqui é, Alceu notou Damiana de longe, quando notou seu anel de noivado, que pratejava destacando-a na multidão. Esse é um exemplo da palavra pratejar. A outra palavra é ifrit. Ifrit é o nome que os islamitas dão a todos os gênios, malfazejos, maléficos, da classe dos judins, que são conhecidos por sua grande força e astúcia. Essa categoria de gênios faz parte da mitologia árabe. Fisicamente, eles têm asas muito longas e são criaturas de fogo de grande estatura. Próxima palavra deste vídeo é lorrião. Lorrião é uma luneta. Ela é composta por duas lentes, encatadas em uma armação, que se apoia ao nariz. É sem hastes, presas por um cabo ou mola, que fica na lateral. Essa imagem desse vídeo, ela é da fundação, casa de Rui Barbosa. Próxima palavra deste vídeo é partênia. Primeira definição é que ela é um gênero de plantas. É da América Equatorial e aí vem do grego partenos. Partenos. Na Grécia Antiga, era o couro formado? Na Grécia Antiga, era o couro formado por moças que, além de cantar, elas também dançavam. E também tem outra definição. Partênia, ela pode ser uma espécie de falta que acompanhava esse couro de moças, que cantavam e dançavam. É isso aí. Se você gostou de conhecer essas quatro palavrinhas novas, deixe o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva. Comente se você gostou, se você tem sugestões. E não deixe, não deixe de dar o seu joinha e contribuir para o crescimento do canal. Eu agradeço por você assistir até o final. E até o próximo vídeo com mais palavra nova para aumentar o seu, o meu, o nosso vocabulário. E veja os paímas do Aloysio Lisboa. E veja os paímas do Aloysio Lisboa. E veja asbahç�.